Fala pessoal Silverley da Silverchips Treinamento, hoje nós estamos de Kombi, vamos lá, vamos mostrar aqui uma leitura que ela é eficiente no sistema de injeção, o sistema aqui é um 4BV, ok, amarelo e 4BV, e o que que importa para a gente aqui ó, esse carro fica, vai andando de repente ele corta, você da partida pega e continua andando, se a gente olhar aqui ó, eu tenho falha de ignição cilindro 1, 2, 3 e 4, então eu já separei aqui ó, e ele começa a ter uma contagem de falha no cilindro 4, então ó, zerou, parou a falha, começou da falha, ele começa a contar, uma, duas, três, quatro, e aí vai indo até ele dar o limite dele, quando ele dá o limite o motor corta, tá, olha lá, o cilindro 2 também já aparecendo uma falha, então assim, é situações que a gente consegue pegar aqui com falha de ignição, aí entra um detalhe, falha de ignição, está falhando o quarto cilindro, é bobina, é cabo ou vela, pode ser, mas a realidade é que essa falha, como está falha de ignição, mas isso é uma falha de combustão, então a gente está tendo uma falha de queima aí, tá, então vai precisar ser analisado para saber, só que aqui ele já me direciona, opa, eu estou tendo problema no cilindro 4 e no cilindro 2, é o que está me dando aqui, então agora eu já tenho um caminho para mim seguir, agora cabe a mim ver se é vela, se é cabo, se é bobina, se é mico, se é algum defeito do cilindro, então assim, eu tenho uma falha de queima, uma falha de combustão, e agora eu posso ir ver o que que é, tá, então só para vocês terem uma ideia, que dá para fazer essa leitura, essa leitura é possível fazer em tempo real, e aqui é um defeito chato, porque esse carro você está andando, de repente corta, você dá a partida, pega e continua, e o que é interessante aqui, ele não pega código de falha, tá, então assim, aqui a gente tem que ir no tempo real mesmo, e o tempo real aqui, ele já está me levando a falha de combustão no cilindro 4, é o que mais está dando aqui, beleza, fica a dica aí para vocês.